E conheci uma morena dos olhos castor Com um corpo sensacional que parece um encantor Foi aí que de repente a gente foi conversando As ideias eram gostosas e do nada se apaixonava Por ela eu faço tudo o que for preciso Foi porque ela é meu futuro e o meu paraíso Vou dizer para o mundo inteiro Contigo vou casar Porque pra mim você seria a hora do mar Vou dizer para o mundo inteiro Eu contigo vou casar Porque pra mim você seria a hora do mar Porque pra mim você seria a hora do mar E a gente se amarrar embaixo do lençol Seu filho é tão lindo Enquanto a luz do sol Nós dois parece um casal Que se foi o meu Julieta Tu não para de peçar em mim Gostas da minha cabeça E a gente se amarrar embaixo do lençol Seu filho é tão lindo Enquanto a luz do sol Nós dois parece um casal E se voou meu Julieta Tu não sai da minha cabeça 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 Vou dizer para o mundo inteiro Eu contigo vou casar Porque pra mim você seria a hora do mar Porque pra mim você seria a hora do mar E a gente se amarrar embaixo do lençol Seu filho é tão lindo Enquanto a luz do sol Nós dois parece um casal Que se foi o meu Julieta Tu não para de peçar em mim Gostas da minha cabeça E a gente se amarrar embaixo do lençol Seu filho é tão lindo Enquanto a luz do sol Nós dois parece um casal E se voou meu Julieta Tu não sai da minha cabeça 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 DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas